Oi pessoal, hoje eu vim aqui para assinar a vocês a receita de feijoada. Isso mesmo, a receita prática, saborosa, que você vai amar fazer aí no seu fim de semana. Então, vamos lá aprender comigo. Inicialmente, eu vou começar aqui numa panela de pressão e só de antemão, pessoal. Eu vou fazer essa feijoada na panela de pressão. Então, como eu não tenho uma panela muito grande, eu vou dividir em duas panelas, tá bom? Uma parte eu vou deixar em uma para cozinhar e outra parte na outra. Mas, inicialmente, eu vou começar somente com uma para primeiro refogar os temperos. Então, numa panela de pressão, a maior que você tiver na sua casa, você adiciona um pouco de óleo no fundo. Óleo a gosto, tá gente? Para a gente refogar a cebola, o alho e o pimentão. Aqui já está os três picadinhos tudo junto, porque eu piquei os três no meu mixer, mas você pode picar na mão mesmo, tá bom? Agora, eu vou ligar meu fogo no médio. Vou dar uma espalhada nesse tempero aqui na panela. E vou deixar aqui refogando, até essa cebola ficar bem macia. Eu vou deixar aqui, então, refogando e daqui a pouco eu volto com vocês, para a gente adicionar os outros temperinhos. Agora, após tudo bem refogadinho, a cebola, o alho e o pimentão, eu vou adicionar o extrato de tomate. Vou dar uma leve mexida. E agora, eu vou adicionar os meus temperinhos a gosto, tá gente? Vocês colocam aí o que vocês tiverem em casa, o que vocês gostam, tá bom? Vou colocar aqui agora o corante ou colorau. Aí, coloquei também cominho em pó, louro em pó, pimenta do reino. Vou colocar um pouco de páprica doce, um pouco de caldo de bacon em pó, caldo de costela, creme de cebola, salsa desidratada, um pouquinho de alho frito. E um tempero completo, que já vem com sal. Não vou botar muito, porque as carnes da feijoada já são salgadas, então vou colocar um pouquinho só. Aí, você também coloca a gosto, tá gente? Isso é muito pessoal. Tudo isso em fogo mínimo. Aí, eu dou uma mexidinha aqui, para incorporar bem esses temperos na panela. Agora, depois de incorporado bem esses temperos, o próximo passo é colocar o feijão. Eu vou utilizar o feijão preto, porque eu gosto de feijoada, de feijão preto, mas vocês podem usar também o feijão normal, carioca. Eu vou usar o preto, que para mim, feijoada combina com feijão preto, mas isso é muito pessoal também. Esse feijão aqui, eu deixei ele de molho, na água, de um dia para o outro, para ele poder amolecer e demorar menos tempo para cozinhar aqui, a pressão. Depois que eu coloquei o feijão, eu vou mexer aqui para ele encorpar bem com os temperos. Vou adicionar aqui agora, gente, a gosto, cebolinha. Vou colocar também coentro a gosto. Se você tiver salsinha também, você pode colocar. Aí, aqui agora, mexe novamente. Vou deixar aqui um pouquinho, gente, no fogo médio, esse feijão pegar sabor aqui com os temperos, para a gente partir para a próxima etapa. Vou deixar aqui um pouquinho, de vez em quando eu vou dar uma mexida. Isso só por uns 5 a 7 minutinhos. Como eu falei com vocês no início, como eu não tenho uma panela grande para fazer a feijoada em uma panela só, eu vou dividir em duas panelas. Mas se vocês tiverem uma grande, aí vocês façam em uma só, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma outra panela e vou colocar uma parte desse feijão aqui na minha outra panela. Estou fazendo isso, gente, só para remanejar melhor, porque na hora que eu for colocar as carnes aqui, não ia dar para cozinhar tudo em uma panela só. Então, eu passei metade para uma outra panela. E agora, a gente vai adicionar as carnes. Eu vou adicionar aqui, aqui tem paio, linguiça calabresa e bacon. Vou adicionar metade nessa panela e metade na outra panela. Lembrando, gente, que as quantidades e os ingredientes vão estar todos certinhos na descrição do vídeo, tá bom? Para não ter nenhuma dificuldade e nenhum contratempo aí com vocês. Pronto, gente, aqui agora eu vou adicionar as carnes que eu já dessalguei. Eu peguei essas carnes salgadas, aqui eu tenho costela de porco salgada e espinhaça de porco também. E carne do sertão, aqui eu usei a parte traseira de carne do sertão, tá bom? Coloquei essas três carnes na panela de pressão para dessalgar com água. Depois que pegou pressão, deixei uns 10 minutinhos e depois que saiu a pressão, joguei a água fora. E aí, joguei mais uma água gelada em cima. Você dessalga da forma que você achar melhor, porque elas já vêm com um sal muito grande e entranhado nelas. Então, você tem que dessalgar essas carnes. Essas outras que eu coloquei aqui anteriormente, não precisa. Depois disso, eu vou colocar aqui metade nessa panela também e metade na outra. Agora eu vou ligar meu fogo novamente. Vou mexer aqui, ó, essas carnes para incorporar bem junto com o feijão. Para depois a gente adicionar água. Mas vamos misturar aqui primeiro. Aqui na minha cidade, essas carnes que tem o sal, tem bastante sal, é chamada de carne de sal preso. Né? É exemplo, como eu falei com vocês, da costela de porco, do espinhaço de porco, do lombo de porco, da barriga de porco, você pode botar orelha, você pode botar pé de porco, enfim. Você pode botar infinidade de carnes aí na sua feijoada para dar um gosto maior, para dar um sabor. Essa feijoada que eu estou fazendo vai ter um rendimento muito bom, tá bom, gente? Eu usei aqui um quilo de feijão preto e eu vou deixar a quantidade das carnes que eu usei também aí na descrição. Aí aqui agora eu vou adicionar água no meu feijão. Eu vou adicionando aos poucos, viu, gente? Essa água. Não botem também muita água, pessoal, porque senão vai ficar uma feijoada com caldo muito ralo. Né? E isso não vai ser bom. A não ser que você goste de caldo mais ralo. Eu gosto de um caldo de feijão mais grosso. Então isso também depende muito, de pessoa para pessoa. E aqui para mim já está bom de água nessa panela. Vocês podem perceber aqui, ó, que não... Vou abaixar mais um pouquinho para vocês verem. Não cobriu todas as carnes, tá vendo? E foi até mais ou menos mais um pouco da metade da minha panela. Mas tá bom, gente. Não se preocupa que mesmo não tendo coberto aqui as carnes todas, vai cozinhar do mesmo jeito e não vai pegar no fundo da panela, tá bom? Aí aqui agora eu vou tampar essa panela. E vou deixar em fogo alto até começar a sair pressão. Quando começar a pegar pressão eu vou diminuir para o fogo mínimo e vou deixar aí um tempo. E daqui a pouco, quando estiver pronto, eu venho aqui mostrar a vocês o ponto ideal para o feijão ficar e se as carnes estão moles, tá bom? Depois de 45 minutos na panela de pressão, nossa feijoada ficou pronta. O caroço não ficou muito mole, esbagaçando. As carnes ficaram no ponto, não ficou esbagaçando nenhuma carne. Aí agora, gente, como eu falei com vocês que eu não tinha uma panela de pressão grande para poder cozinhar essa feijoada em uma panela só. Aí agora eu vou pegar um caldeirão que eu tenho e vou juntar o feijão que está cozido das duas panelas nessa panela maior, nesse caldeirão que eu tenho. Vou mostrar aqui a vocês. Agora, gente, eu passei para essa panela maior aqui, porque como estava dividida em duas panelas, eu juntei as duas nessa maior. Aí eu vou deixar aqui agora no fogo, apurando um pouquinho. Eu vou dar uma dica para vocês. O bacon, aquele couro do bacon, gente, nunca mais joguem fora. Aproveita aquele couro do bacon, coloque se você tiver airfryer. Coloque aquele couro do bacon no airfryer, cortem ele em quadradinho, menorzinho, e coloca no airfryer. Gente, vai ficar maravilhoso. Bota no airfryer para pururucar, né? Para ficar como se fosse torresmo. E aí você dá para aproveitar esse torresmo para comer junto com a feijoada. Gente, fica maravilhoso. Sério, façam aí na casa de vocês, que vocês vão ver. Nunca mais joguem o couro do bacon no lixo. Tudo pode ser reaproveitado. Fica divino. Fica muito crocante, gente. Fica um sabor ótimo. Agora eu vou deixar um tempinho aqui apurando essa feijoada. Aqui no fogo. Mais ou menos uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos. Mas, gente, essa etapa que eu só estou fazendo, como eu expliquei, porque eu tive que fazer minha feijoada em duas panelas de pressão diferentes, porque não coube em uma só. Mas se você tiver uma maior, você pode fazer na maior mesmo, na panela de pressão maior. Tá bom? Cozinha tudo na panela de pressão maior. E essa etapa que eu estou fazendo aqui, ó, não precisa. Se você tiver uma panela de pressão de mais ou menos uns 9 a 10 litros, essa quantidade de feijoada dá pra cozinhar em panela de pressão desse tamanho. A minha não deu, porque a minha era maior, era de 7 litros. Mas se você tem uma de 9 ou 10 litros, não precisa fazer essa etapa que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? E aqui tá, pessoal, o resultado final da nossa feijoada. Nossa, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui em casa dessa feijoada, tá maravilhoso. Aqui as carnes, aqui tá o paio, o bacon, a carne do sertão, o caldo ficou excelente, não ficou ralo demais, não ficou grosso, pegou bastante o sabor das carnes aqui no feijão, dos temperos que a gente colocou. Nossa, ficou maravilhoso, gente. Eu aconselho muito vocês fazerem. Normalmente a gente come a feijoada acompanhado de farinha de mandioca, tá bom? E de salada. Já em outras regiões, normalmente, como a feijoada com arroz. E também vou mostrar a vocês, vocês lembram quando eu falei com vocês que eu peguei o couro do bacon, cortei quadradinho, coloquei na fraia pra pururucar e virar torresmo? Gente, aqui está. Ficou perfeito. Ficou, ó, só pra vocês verem. Ó que maravilha. Fica muito crocante. Muito bom. Nunca mais jogue couro de bacon no lixo na casa de vocês, tá bom? E aqui, ó, a gente vai comer acompanhado da feijoada. Enfim, essa foi a receitinha de hoje. Então, foi isso, gente. Se vocês tiverem gostado, deixa aí seu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa esse sininho pra não perder nenhuma notificação de receita nova que eu vou postar. E também compartilha, pessoal, com quem vocês conhecem, né? Com a família de vocês, com os amigos de vocês, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Se quiserem deixar sugestões também nos comentários, o que vocês acharam, críticas, são todas bem-vindas, tá bom, gente? E foi isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Esse espetáculo de almoço aqui, ó, pro fim de semana. Maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.